Passam bem os quatro sobreviventes do acidente aéreo que parou o cenário político local e regional, por que não dizer nacional, né? Foi nessa quarta-feira um helicóptero que transportava o deputado federal e candidato à reeleição, Ercílio Coelho Diniz, também o vice-prefeito e governador valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino. Esse helicóptero caiu próximo a Engenheiro Caldas, como a gente vê na imagem ali. Os repórteres Miguel Brás e Flávio Mota foram à cidade e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar. Imagens gravadas por celulares rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O piloto até tenta controlar a aeronave, mas ela acaba esbarrando em fios de postes de energia e depois cai. Alguns moradores entram em pânico. Meu fio do céu! Além do piloto Fabiano Rufino, estavam no helicóptero o deputado federal e candidato à reeleição, Ercílio Diniz, o vice-prefeito de governador valadares, David Barroso, e o locutor Luciano Viana. A aeronave caiu numa região de Pasto, ao lado da BR-116, na cidade de Engenheiro Caldas, no leste de Minas. Segundo testemunhas, ele pousaria próximo ao local do acidente. A queda atraiu vários moradores. As vítimas já haviam sido retiradas por populares antes da chegada dos militares e do SAMU. Muitas pessoas ajudaram. O deputado Ercílio Diniz e o vice-prefeito de governador valadares, David Barroso, aparecem sendo socorridos por populares. Cheguei no momento, estavam as quatro vítimas lá dentro, um já estava saindo, que é o Ercílio, eu trouxe ele andando, os outros três eu peguei a máquina, mas os outros pessoal, o colega meu ajudou aqui também, a gente pegamos e trouxe mesmo para fora o mais rápido possível. Já haviam sido socorridos pelo SAMU, também não tinha incêndio na aeronave, o incêndio que havia era na vegetação em volta, mas sem relação diretamente com o acidente. Paralelamente ao nosso atendimento, nós acionamos aí pessoal para o combate ao incêndio florestal, então estamos fazendo combate no entorno aqui do acidente. O compromisso era cumprir a agenda em Engenheiro Caldas. É isso, foi um acidente que chocou realmente, não só a cena política, mas todas as pessoas que são ligadas aqui, a família, governador valadares, amigos, apoiadores, são pessoas que têm muitas amizades aqui na nossa região, e causou um pavor muito grande, um susto, até porque nas imagens que circularam, algumas delas a gente mostrou aí na reportagem, nas imagens iniciais que circularam na rede social, tinha também uma vegetação que já estava sendo queimada. Então, a princípio, a gente imaginava que a queda do helicóptero tivesse provocado uma explosão, e esse fogo naquela vegetação fosse decorrente da queda da aeronave. E o bombeiro descartou isso ali, já tinha uma vegetação que estava sendo queimada, e a aeronave passa num outro ponto. A gente tem até uma análise que mostra aí, Jarão, quando ela está lá no ponto, lá no chão, já ali, você vê que não tem vegetação com fogo ao lado aqui, né? Quer dizer, a aeronave está aqui, íntegra, aparentemente íntegra, claro, sofreu a queda, mas não foi destroçada por explosão, nem tem nada queimado aqui na vegetação, né? O que assustaria muito, né? Porque uma aeronave dessa explodir ou pegar fogo de qualquer outra forma, é, certamente a gente estaria falando aqui de quatro mortes, né? Quando a edição colocou aqui quatro sobreviventes, é, pode dizer que nasceram de novo, né? Comemora o aniversário na data de ontem, porque poucas vezes, em relatos de queda de aeronave, a gente vai falar de pessoas que sobreviveram, né? É claro, estava mais próximo ao solo, não estavam numa altura tão grande assim, né? Estava próximo ao chão, estava fazendo uma manobra para exatamente fazer o pouso naquele campo que aparece ali na imagem, e o helicóptero, ele já voa mais baixo, né? E aí, então, a gente, por pouco, não estaria falando de uma tragédia muito maior, né? Muito maior, foi um susto muito grande, comoção por todo lado na cidade, não só por parte da mídia, as redes sociais pipocaram, né? Eu recebi vídeo desse acidente aí, de gente que mandou esse vídeo nos Estados Unidos para confirmar se era ou não verdade, né? Porque as pessoas veem as imagens pipocando na rede social e sabem que a gente trabalha num canal que é um canal tão sério como é a TV Leste, as pessoas perguntam para saber a procedência, né? É uma coisa que nos choca muito, a gente torce para a franca recuperação de todos os quatro que estavam nessa aeronave, né? O piloto, como é que é o nome do piloto? Eu só gravei o sobrenome Rufino, só gravei o sobrenome, você confirma para mim aí já? Também o Fabiano Rufino, o piloto, né? Que se recupera o quanto antes, também o locutor, né? E também o Luciano Viana, que é o locutor, o vice-prefeito, o David Barroso, que é amigo nosso pessoal, né? E o deputado Ecilio Diniz, que também é outro amigo pessoal nosso, né? Que possam recuperar o quanto antes, né? Em nota, investigadores do Seripa 3, que é o terceiro serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, localizados no Rio de Janeiro, disseram que foram acionados para realizar a ação inicial do caso em Engenheiro Caldas, cidade onde o helicóptero caiu. Segundo o Senipa, são utilizadas técnicas específicas conduzidas por pessoal qualificado e credenciado, que realizam coleta e confirmação de dados, né? E levantamento de outras informações necessárias. O objetivo é prevenir que novos acidentes semelhantes, que eles não aconteçam, né? A prevenção é nesse sentido. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, que diz a nota, dependendo da complexidade de cada ocorrência. Vocês falaram de forma bem genérica, porque evitam falar especificamente, né? Mas aí é puxado o prefixo da aeronave, é puxada a condição dessa aeronave. Inclusive, a empresa já manifestou nesse sentido também, sobre a regularidade da aeronave. E tudo isso é puxado, né? A questão do piloto, o estado de saúde dele, tudo isso compõe esse inquérito aí, administrativo, barra policial, que envolve aí esse acidente aéreo, né? Daqui a pouco a gente tem a nota da empresa sobre esse acidente aí, né? Ah, sim, sim, a equipe tá me informando aqui em tempo real. Vamos atualizar esse caso aqui ao longo da edição aqui no Balanço Geral. Mais uma vez, a gente reitera em nome do jornalismo da TV Leste, os nossos votos aí de franca recuperação a todas as quatro pessoas e a todos que passaram susto lá na região também, né? Divino Traíra, Giro Caldas. Parabenizar também o moço que fez, prestou o primeiro socorro ali, né, Jarão? Que ele aparece ali na imagem, né, porque a pessoa fica muito assustada vendo a queda da aeronave. Tem que ter muita frieza, né, muita presença de espírito pra ir lá, pra poder socorrer. Tem um jeito certo de puxar a pessoa pra não causar lesão, né? Eu não tenho o nome desse moço aí, o Jarão, que ajudou nesse primeiro resgate. Acho que vale a pena a gente falar do nome dele, que foi um herói, viu? Foi um herói sim, né? A gente transmite um beijo pra ele aí. Fabiano Júlio, foi ele que fez o primeiro socorro lá, né, trabalha ali na região. Um beijo, viu, Fabiano? Você mandou bem demais, rapaz. Deus te iluminou, né? Que Deus te abençoe aí. A gente vai falando disso aqui na sequência.